Música Queridos amigos e amigas, bem-vindo ao canal Inestelis Arte em Chantilly e hoje eu trouxe para vocês mais um bolinho no acetato essa decoração é ótima para quem não gosta de chantilly então tem muitos clientes meus aqui que não gostam de chantilly e pedem que eu faça esse tipo de decoração então eu estou com o bolo aí, ele é um aro 22 recheio de leite ninho com Nutella com três camadas de recheio esse bolo depois de pronto, ele ficou com 11 cm de altura então eu já envolvi ele ali no acetato e agora eu estou cortando as sobras do acetato em cima aqui no canal já tem como que eu faço o laço que eu vou utilizar nesse bolo então é só vocês procurarem ou eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como que eu faço esse laço ali que eu vou utilizar tá bom pessoal? então a cor da fita que eu estou utilizando é a cor vinho e quando o cliente vem buscar o bolo eu aviso que tem cola quente ali mas não tem perigo porque não tem perigo da cola ter contato com o bolo pode, o cliente pode ficar tranquilo e eu passo a cola ali pra fixar melhor essa fita e ela não venha ficar descendo ali no acetato esse bolo eu colei ele nessa embalagem pra ele não ficar andando também em cima da embalagem e agora eu vou colar a fita ali então eu procuro colar na onde está a emenda da fita olha pra vocês ver que bacana que fica agora eu vou passar uma leve camadinha de chantilly depois em cima porque eu vou trabalhar com chocolate mas antes eu vou fazer o rodapé do meu bolo então eu peguei o meu bico e o chantilly branco o bico é o número 22 e estou fazendo ali o rodapé do meu bolo e em cima eu vou passar uma camada bem fininha de chantilly como eu disse o cliente que pediu esse bolo não gosta de chantilly então eu passei só pra que depois fixa as raspas de chocolate que eu vou colocar aqui em cima mas se vocês não quiser utilizar o chantilly vocês podem estar utilizando uma ganache pode também fazer um brigadeiro branco em ponto de bico que vai ficar ótimo também então ali nas bordas do meu bolo eu fiz um trabalho em bico e agora ali estou fazendo umas pitangas no meio é onde eu vou fixar os morangos agora eu vou colocar as minhas raspas de chocolate essas raspas que eu estou utilizando é chocolate nobre e agora então eu vou cortar os morangos já higienizei ele já sequei e agora eu vou fazer a decoração em morango pessoal vai aparecer um botãozinho aí se inscreva se inscreva aqui no nosso canal venha fazer parte dele e ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo que eu postar aqui beleza pessoal e vamos finalizar então aqui a minha decoração olha para vocês ver a maneira que eu corto os morangos cortando ele em fatias mas não chego até o final depois eu vou abrindo eles e agora estou jogando o chocobol no meio e aí está o meu bolo finalizado espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo e fica com Deus o chocobol no meio e aí o chocobol no meio Obrigado.